A CIDADE NO BRASIL 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 Senhores! Vamos almoçar em Canudos! A CIDADE NO BRASIL Homens! Vamos tomar o arraial sem disparar um tiro! A baioneta! Isso, coronel! Vamos! S hillando Conseguils Massempat Espero que,, a CIDADE NO BRASIL Preparar para o combate! Preparar para o combate! Corvassão! 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 Enquanto as dores da igreja tiverem de pé, o pé não te resiste. Corvassão! 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 Meus bravos! Vamos tomar canudos! Viva a República! Viva! Corvassão! Corvassão! Viva a República! O que é isso? Eles estão vindo aí, se preparem, espero no senapitar. O que é isso? 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 O que é isso?